Ô, mãe! Mãe? Oxe, cadê minha mãe? Ô, mãe! Cadê a mãe, galera? Ô, mãe! Ah lá, as duas bonitas lá embaixo! Já vou, já, menino! Ô, que coisa! Espera um pouco! Nossa, o zorro não... Ai, o zorro não dá um minuto de paz pra nós, não, Emily? Nossa, coitado dos vizinhos, né? Vamos pra casa, vai. Vamos pra casa logo. O que que foi, menino? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? O zorro quer comprar material escolar, mãe! E tá quase estourando meus tímpanos aqui! Pé, percebi que a corda vocal tá boa mesmo, hein? Mãe, queremos muito ir até a pedagógica com vocês, podemos? Filhos, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um sorteio, porque nessa época do ano, as lojas estão muito cheias pra comprar material escolar. Então, um de vocês apenas vai com a gente na pedagógica pra comprar o material, ok? Ah, que pena! Mas quando a mamãe for sair novamente, vai um outro de vocês. Dessa forma vai todo mundo, entendeu? Ninguém vai ficar de fora. Então pode ser. Quem vai tirar pra mamãe o sorteado? Eu! Eu vou tirar, eu! Tem aqui seus chaves, né? Fica quieta aí, enho, enho. Olha ele, mãe! Meninos, meninos, silêncio, silêncio. Vamos ver, então. Vamos sortear, então, pra não ficar tarde pra gente ir na pedagógica. Vai, Zorro, sorteia pra gente, então. Qual você quer? Aí, escolheu. Esse, mãe. Eu quero esse. Esse, quem será? Esse, esse mesmo. É marmelada, 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 marmelada. Eu sabia que era eu. Eu vou até rasgar, rasgar o papel. Não, não, Zorro, Zorro, você vai destruir seu papel. Não precisa ter ódio assim, meu filho, no coração. Então, a gente vai se trocar. Bora lá? Ô, mãe, então me faz um favor. Compra tudo isso que eu anotei nessa listinha aqui pra você, porque eu vou precisar de tudo isso. Daquinha, ó, que eu levo pra você. Bora, então. Tchau, meninos. Uma hora depois. Nossa, mãe, que loja enorme. Quanta coisa legal tem aqui. Gente, chegamos na loja e a gente já vai dar uma olhada em tudo que os meninos querem, né? É porque eles mandaram a lista pra mim. E agora eu vou abrir essa lista e ver o que tem nessa lista, né? Meu Deus. Eles pediram tudo isso, Fran. Meu Deus do céu. Olha, seus irmãos exageraram, filho. E agora? Eu vou pegar só o que eu acho essencial, hein? Ó, que nem vem com o que você acha, não, viu? Vamos escolher tudo, então, Zorro. Só você vai saber tudo o que a gente vai levar. E lá em casa, os seus irmãos vão saber, beleza? Ihu, eu tô amando ter sido sorteada. Todas essas mochilas e só eu posso ajudar a escolher. Essa é a cara do Bolt. Essa é a cara do Nhoque. Meu pai amado, não sei o que escolher. Olha isso, quantas canetas. E aí, Fran, chegou nas canetas agora? Coisas coloridas, a gente ama, né, Zorro? Porra, meu Deus. Qual que você vai escolher, Zorro? Ah, eu gosto das que são cheirosinhas, mãe. O Nhoque tem problema de gases, vai ser bom pra ele. Cheirosinha? Cheirosinha. Eu acho que o Nhoque vai gostar de cheirinho de morango. Vamos achar uma cheirinha. E de banana? Cheirinho de banana. Que banana? Banana. Eu quero uma que tenha cheirinho de banana. Olha isso aqui pra fazer uma tabuada. Nossa, odeio tabuada. Deixa pra lá, não vou levar, não. E esse pra organizar nossos horários? Nossa, odeio organizar as coisas também. Deixa pra lá. Nossa, bem bacana pra quem gosta de alfabeto. Ai, mãe, lápis e mais lápis. Meu Deus, eu amo. Lápis, eu amo. Agora, o apontador não precisa ser um pra cada um. Pode ser um pra vocês três, vocês vão estar na mesma sala mesmo. Tá, né, mãe? Pelo visto, você não quer gastar muito. Sempre, mão de vaca. Olha esse estojo de unicórnio. Eu já fui pro mundo dos unicórnios. Unicórnio, gente, olha. É esse que você gosta, filho? Sim, eu vivo no mundo do unicórnio, lembra? Vamos ver, um mais baratinho, vamos. Que a mamãe não tá podendo, meu amor. Um mais baratinho, olha. Esse aqui é um peixe do valor. Olha, gostou desse? Pode ser esse. Bem que eu falei, você tá muito mano de vaca, mãe. Precisa dar uma melhorada nisso aí, né? Já virou ano, 2023. O que a gente vai escolher agora, Fran? Agora a gente vai ver os cadernos. Cadernos, vamos lá. Eita, quantos tipos de cadernos? Aqui, Dragon Ball. O que você acha, Fran? Eu gosto. Zorro, o que você acha? Eu gosto. Você gosta desse aqui? Mas não era pra ser surpresa? É surpresa, gente. Esqueci que é surpresa. Não vamos levar nenhum. Não é esse aqui, esse aqui nós não vamos levar. Eu vou escolher outro. O Bolt vai amar esse. Você não acha, Zorro? Ele vai. Gente, eu não vou mostrar, ó. Só a pontinha, ó. Certeza. Já, já vocês vão ver, lá em casa. Chegamos na parte da aula de artes agora, gente. Minha mãe gosta mais que nós. Esse é muito legal. Tá, mas não fala o que é isso aí, tá? Tá. O que mais? Nossa, olha que legal. Tem uns negócios aqui que tem glitter, Fran. Gente, olha. Que da hora. Olha. Nossa, que legal essa cola, né? Que legal. Na minha época não tinha isso. Olha isso, gente. Na minha época não tinha isso. Gente, olha o tanto de lápis de cor. Que coisa mais linda do mundo. Eu amo. Você gosta, Zorro? Eu gosto, mãe. Mãe, lembra quando a gente fez aquele origami? É isso. Eu tô achando que a Fran vai amar mais do que os irmãos. É isso. Não mostra, não mostra. Não vou mostrar. Não mostra. Ai, ai. Eu aqui dando um rolê de boa e os meus irmãos lá em casa. Gente, pra quem não conhece a Pedagógica, ela fica aqui na nossa cidade, em Sorocaba. Ela contribuiu muito com esse vídeo. E a gente tá aqui pra mostrar pra vocês tudo de mais gostoso de material escolar que a loja possui, a gente vai deixar na descrição o link da loja, né, Emily? Isso mesmo. Vai estar na descrição. E vocês podem entrar lá e fazer as suas compras online. Olha a praticidade. A gente vai pra casa, a gente vai mostrar tudo pros meninos que nós pegamos, né, Zorro? Que você ajudou a gente a escolher. E a gente vai mostrar pra vocês aqui também. Então, fiquem ligados nesse vídeo. Não saiam ainda. Fica aí que vocês vão gostar de ver, hein? Vocês vão curtir o que a gente pegou. E os meninos vão ver. Vamos ver se eles aprovam, né? Olha, eu acho que o Bolt é mais seletivo. Bom, então... Talvez o Bolt seja mais seletivo. O que você acha, Zorro? Sei não, mãe. Será que a gente já pode ir embora? Tá bom. Acho que ele tá com fome. Ele tá indo embora, né, Fran? Então vamos pra casa. Tá bom. Bora pra casa? A gente vai comer já. Bora passar no caixa? Você tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Bora passar no caixa. Então, gente, vamos pra casa pra mostrar tudo pra vocês. Tchau. Até daqui a pouco. Até. Quanto? Ai, esses meninos me matam, gente. Tem alguma coisa errada aqui. Ai, tô. Pobre é uma coisa triste. Você e os seus irmãos levaram as mamães à falência. Ai, que exagerada. Olha, olha o tamanho dessa sacola. Dá pra acreditar? Uma hora depois... Compraram tudo o que eu pedi? De quem é essa? É uma mochila do Toy Story. Ai, que linda, mãe. É a minha cara, sabia? Nossa. É a Patrulha Canina. É a mochila da Patrulha Canina. Quem vai ficar com a Patrulha Canina? Comenta aqui quem você acha que deve ficar com qual dessas mochilinhas. E agora, hein? Tchan, tchan, tchan. Vai dar briga, hein? Vai dar briga. Ah, Naruto. Que linda. Quem gosta de Naruto? A do Naruto é minha. Já vou avisando. Os ouro escolheu o Naruto, Fran. Você escolheu o Naruto? Escolheu. Os ouro escolheu. Ninguém chega perto, senão o bagulho vai ficar louco. Poxa vida, não tem um biscoito. Lógico que pra gente economizar, né, gente? Nós pegamos as canetas que são várias cores. Quem já teve dessas canetas, comenta aqui embaixo. Ó, como que funciona? Funciona assim, ó. Você escolhe a cor que você vai escrever que nem agora. Eu escolhi azul. Então eu vou apertar o azul. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pra voltar é aqui, ó. Então azul tá aqui. Agora eu quero o preto. Você vem no preto. Aí eu comprei um apontador pros três dividirem. Porque como eles vão estar na mesma sala de aula, a gente comprou um apontador do Procurando Nemo. Olha, que lindo. E aí eles vão dividir. As canetas marca texto tem três cores que eles também podem dividir. Fica a dica aí, né? Pra quem tem mais irmãos na escola, dividir um material ou outro, é sempre legal porque vai economizar. É verdade. Olha esta régua. Bolti, o que você acha da régua? Nossa, muito legal, mãe. Dá pra usar nas aulas de geometria. Que linda essa régua, gente. Uau! Ó, você pode fazer coisinhas aqui, ó. Pode desenhar nesses buraquinhos, ó. Coisinha? Setinha. Olha, gente. Tem, ó, tem ângulo. Eu acho que chamou atenção no Bolt essa. Eu gostei muito. É bem intelectual. Eu só quero saber se você tem biscoito. Não, biscoito a mãe não comprou. Não, a mãe não comprou. A mãe não comprou biscoito, filha. É borracha. O que você tá comendo? Eu jogo uma coisa no jogo. Essa régua é maravilhosa, gente. É linda. E aí, lógico que eles também vão dividir. Ai, eu quero dividir, dividir. Tudo tem que dividir. Ai, compramos um joguinho de tinta a dedo. A dedo ou a pata, né? Mas é pra cachorro? Não, é pra criança. Então, tá vendo? Não é a pata. Mas a gente vai dar um jeito. Olha, gente. Eu amo lápis de cor. Amo lápis. Mas, Fran, na verdade é pros seus filhos, né? É, mas aí eu escolhi muito legal pra eles. Entendi. Que vem as cores normais e vem um conjunto de lápis neon, gente. Nossa, que lindo. Olha isso, que legal. Maravilhoso. Lápis neon. Maravilhoso. Imagina você pintar seus desenhos em cores neon. Quer ver isso aqui, Zorro? É de comer? Babei tudo no lápis. Agora vem a parte, uma das partes mais importantes de uma escola, que são os cadernos, né, gente? Aí a gente pegou três cadernos bem legais. Que eles também vão ter que decidir, né? Quem vai ficar com qual. Então aqui temos o primeiro, que é o dinossauro. Quem é o Rex dessa casa? Olha lá, olha lá, gente. Quem é o Rex dessa casa? Ganhou o caderno, ganhou. Caderno do Rex, é. Esse aqui é o Naruto. É do Zorro, junto com a mochilinha, que ele já escolheu. Então tudo super combina. E esse aqui é muito a cara do Bote. Bote, do Star Wars. Bote, venha ver seu caderno, filho. O Bote simplesmente, né, caca com o caderno. Então é isso, gente. Compramos todo o nosso material. Como eu já falei lá na loja pra vocês, a gente comprou tudo na Pedagógica. É uma super mega loja aqui em Sorocaba. Deve ter os seus 50 anos de loja. Eu tô com 37 e eu comprava material quando eu era criança nessa loja. Então a gente tem eles como parceiro nosso. A gente trouxe todos esses materiais. E os meninos estão preparados agora pra voltar às aulas. Então, bora voltar às aulas? Escolinha dos Pequenos Príncipes em breve. Isso, já já temos a nossa primeira aula. Já estão com saudade? Voltando por aqui. Olha, eu já tô com saudade. E vocês? Conta aqui nos comentários qual é o primeiro tema da Escolinha. Da Escolinha. Qual a primeira matéria que vocês querem ver esse ano. Deixa o seu like, gente. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. É isso? Vai acabar assim? Cadê o Bote? Bote! A mamãe achou você, meu amor. O Bote tá finalizando esse vídeo, gente. Boa noite, pessoal. Agora já é de noite. Eu vou dormir. Tchau. Um beijo. Zorro! Zorrinho! Nossa, cadê a mamãe? Nem é nenhum deles, amor. Zorrinho! Mãe! Que susto! Achei você! É esse que você quer? Mas, Zorro, foi você que foi na loja. Vou pegar um pedaço dessa borracha. Nossa, que borracha gostosa. Nossa, que borracha gostosa. Tá bom, eu não ia comer.